Música Rapaz, eu vi esse vídeo aqui na internet do molho de pacu sendo feito na beira do rio E eu falei, a gente precisa fazer um prato feito desse modelo E deu certo, estamos aqui com o Patrick Sobreiro Que é cozinheiro, pescador, engenheiro e influencer da roça Goiano do pé rachado, natural de Itapirapuã Cresceu na beira do rio vermelho E ele começou a fazer esses vídeos, postar na internet Ele cozinhando ali na beira do rio, fazendo peixinho Tá bombando hein Patrick É isso aí Divino Somos do interior de Itapirapuã, na beira do rio vermelho Isso aí, a gente faz de tudo um pouco É pescador, engenheiro, cozinheiro Tenta fazer de tudo um pouco E aí graças a Deus surgiu essa página aí Que tá fazendo o maior sucesso Graças a Deus e aos nossos seguidores Que comentam, compartilham E ajudam cada dia mais a nossa página a crescer É isso aí A patroa é a cinegrafista Aí depois você edita tudo Bota um modão ali, não tem como dar errado Rapaz, a minha esposa, vou falar pra você viu Ela tem parte, a maioria da parte aí é ela que faz Ela é que edita os vídeos Coloca os modão E posta aí, sai essas filmagens bacanas E eu sou só o cozinheiro Eu vou lá e faço o boi E ela vai filmando E é pescador de verdade? Pega mesmo ou só pega latinha? Rapaz, é pescador Mas a latinha também pega bastante Faz parte né? Faz parte, não pode faltar não Hoje aqui a gente vai ensinar um pintado frito com vinagrete, é isso? Isso, hoje vamos fazer uma receita aqui bem simples né? É um pintado frito com molhinho de vinagrete Uma receita bacana, pode fazer em casa, na beira do rio Claro que na beira do rio tem um sabor especial né? Mas é uma receitinha aí que vocês podem fazer em qualquer lugar Ó, o peixe já tá aqui Só que eu tenho uma proposta diferente Eu vou tentar pegar esse peixe aqui Pra gente preparar aqui o prato feito Rapaz, você pegar esse peixe aqui Aí vai ficar diferenciado esse vídeo hein? Que esse peixe aqui eu comprei na peixaria né? Mas se você pegar um aqui fresquinho Rapaz, o céu vai ficar show de bola Você tá botando fé em mim? Rapaz, você tem cara de pescador hein? Tem, eu Tem cara de roceiro né? Acredito que você pega um peixe pra nós Vamos lá então? Eu vou lá, vou lá pescar esse peixe hein? Eu tô maluca É que tá maluca É que maluca É que maluca Não vai pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca Sim Aonde que é meu link? Vocês tão brincando Aí vocês vão mandar um helicóptero então né? Olha, tem que ser onde que eu tô? Ô produção, não atrapalha não, eu tô pescando Querido diário Hoje eu vim pescar Mas parece que não tem peixe no lago Ô Patrick Deixa eu te falar aí irmão Eu acho que não tem peixe nesse lago não cara Eu acho que não tem não Ainda bem que você trouxe esse aí Moço Eu vi que você tentou bastante ali Eu vi que você tentou E você viu que eu tenho as manhas né? Você tem as manhas Pescador Profissional Mas você trouxe Ainda bem que você trouxe Já tô garantindo aqui o nosso boé O nosso tira gosto Pode ficar tranquilo Vamos Vamos Pescador é assim mesmo Não é toda vez que pega peixe não Vamos falar dos ingredientes então? Vamos lá então Um quilo de pintado Aqui nós temos aqui um quilo de pintado É Pra temperar esse pintado Nós vamos usar o limão E o sal E pimentinha do reino E pra empanar ele Eu gosto de usar A farinha de trigo E o fubá de milho Eu misturo os dois Pra empanar e fritar Aí pra fazer o vinagretezinho Temos aqui uma cebola picada Um dente de alho Um macho de salsinha E a pimenta dedo de moça Vamos começar então? Vamos botar a mão no peixe? Vamos embora pro que interessa né? Bora É isso aí Agora eu vou tirar aqui gente Eu já trouxe aqui as postas de pintado Eu vou tirar só o filézinho Tirar esse osso aqui Pra o time ficar show de bola Tem gente que tira a pele Mas não precisa né? Tem gente que tira a pele pra fritar Mas isso aqui é igual o frango tá? Tem gente que gosta da pele do frango E tem gente que não gosta Eu acho bom demais É um tiragosto gostoso demais Ah rapaz do céu Isso pra tomar uma cachaçinha Não tem melhor não Você tá doido Então bora lá Aí aqui gente Eu tô usando o meu cutelo né? Que é o cutelo que eu uso sempre Nas minhas receitas Mas você pode usar Qualquer tipo de faca E aqui você vai tirando Aqui ó Esse ossinho aqui da espinha dele Deixa só o filé aqui E a pele Moçada Agora é o seguinte Já tá cortadinho aqui Tirei os filézinhos do pintado E agora é só temperar Temperar pra nós empanar E jogar na manteiga né? Vou começar o tempero aqui Usando o sal Né? Salzinho aqui Sal fino E aqui não tem medida não Aqui é no olho mesmo No olhômetro No olhômetro aqui Não tem muita medida não Moçada Agora o limãozinho né? Que não pode faltar Um limãozinho aqui E aqui agora a gente vai usar A pimenta do reino né? Que é uma pimentinha do reino aqui Caseira viu? E meu sogro tem um pé de pimenta do reino Lá na casa dele Essa aqui eu vou falar Ela tem um sabor especial Agora é só nós mexer isso aqui né? Pro tempero pegar aqui no peixe E tem muita frescura não Aqui é mexer com a mão mesmo Isso aqui é Como diz bem raiz Fala pra gente o próximo passo aí Agora chegou a hora de empanar esse peixe aqui Pra fritar né? E pra empanar ele eu vou usar O fubá de milho né? Aqui é 50% de cada Metade fubá de milho E metade farinha de trigo Eu gosto de usar o fubá de milho Que ele fica bem sequinho Bem crocante Dá um sabor bacana E aqui Pôs a metade cada aqui Só misturar eles Mistura bem pra Ficar bem homogênea aqui essa mistura Na expectativa aqui Já tá esperando né? Tem uma turma aqui atrás também Que já tá aguardando Um tom tanto de gente você viu? Não tinha ninguém aqui De repente foi chegando Chega um chega outro né rapaz Você viu? Mas é isso aí moçada Vamos passar esse peixe aqui Nessa mistura E vamos pôr pra fritar Aqui agora já misturei Já tá bem misturadinho aqui ó Agora esse peixe Já deu uma descansadinha no tempero Vamos passar ele aqui na farinha Empanar E fritar esse bicho aqui E aí não tem segredo não É só ir passando aqui nessa mistura Dando uma apertadinha nele ó Pra ficar bem crocante Vai passando aqui e reservando Enquanto o óleo esquenta ô Patrick Se eu te perguntar um negócio Eu posso te contar uma piada O povo costuma dizer Que as minhas piadas são meio ruim e tal Mas eu posso te contar A piada do pescador? Pode ir, manda a conta Manda bala aí Ó tinha um pescador pescando Lá no Rio Uru Minha família gosta de pescar Lá no Rio Uru Tava lá pescando e tal de boa Chegou um caboclo Que ele não conhecia E aí chegou pertinho E falou assim Escuta Bom Como é que tá a pescaria aí? Tá boa? Tá pegando muito? Falou Rapaz Eu tô pegando um atrás do outro Já mandei pra cidade Dois caminhões cheinhos de peixe Aí o cara falou assim Amigo, você sabe com quem que você tá falando? Eu sou policial ambiental Você tá preso Aí ele falou Não, não, não Peraí, peraí, peraí Você sabe com quem que você tá falando? O pescador falou, né? Você sabe com quem que você tá falando? Com o maior mentiroso de Goiás Aí sim, aí mandou bem Rapaz, meu povo tem esse negócio de falar que pescador é mentiroso Moço, nós temos que defender nossa turma aí É mesmo essa história? Será que mente mesmo? Esse negócio de que pescador é mentiroso é história de pescador Eu também acho que é história de pescador, gente Pescador não mente não, moçada Pode acreditar nas histórias dos pescadores aí Divina, então é o seguinte Enquanto esse óleo esquenta ali, né? Ele já tá quase no ponto Vamos preparar aqui o molhinho, né? Que é pra gente colocar junto do peixe ali pra experimentar depois Vinagrete Um vinagretezinho Bora lá Aqui nós vamos usar a cebola, né? Picadinha Cebola bem picadinha O alho Um dente de alho Deixa eu pegar essa colherzinha aqui Um dente de alho Aqui a pimenta dedo de moça, né? Que eu gosto mais também, não, pimentinha Eu tô vendo que você gosta muito mesmo É, isso aqui, como eu tirei a semente dela Ela não fica tão ardida, né? A dica importante aí, ó Isso Eu tirei a semente dela aqui na hora de cortar Aqui é um cheiro verde, né? Uma salsinha Pra dar um sabor aqui Especial nesse molhinho A pimentinha Do reino, né? Que essa aqui não pode faltar Como eu já falei Pimentinha do reino caseira E agora vamos temperar aqui um pouquinho, né? Um pouquinho de sal Um pouquinho de sal nessa mistura aqui Ô Patrick, eu tô pensando aqui Não tem tomate Mesmo assim você chama de vinagrete, é? É, esse é um molhinho que eu como É parecido com vinagrete Não vai tomate, não É só esses ingredientes aqui mesmo Agora eu vou usar aqui o azeite, né? O azeite também pode ser bem generoso aí no azeite Esse molhinho aqui vai ficar chique demais Ó, agora a gente vai fritar o peixe Eu tenho que sair de perto, ô Patrick? Hã? Ó, não, tá tranquilo Essa pelinha costuma de vez em quando Dá uma estouradinha, mas... Dá uns pipocas aí? Pipoquinha aqui, mas não tem perigo não Divino, agora chegou a hora de nós tirar Esse pintadinho aqui desse óleo, né? Olha pra você ver a cor Tanto que ficou bonito Igual eu te falei, eu gosto de usar o fubá por isso aqui, ó Ele fica bem crocante, bem amarelinho o peixe Dá um sabor especial Vamos tirar aqui, né? Pra dar uma escorrida aqui E vamos passar o molhinho pra estar experimentando esse peixe, né? Com certeza, a água mineral com gás já tá ali do ladinho Tá esperando já E aí vamos experimentar esse peixe aqui, moçada Vamos ver que nota que o pessoal vai dar, né? Expectativa É isso aí Divino, agora a receita pronta, né? Agora chegou aquela hora, né? A hora boa, né? E eu vou deixar você experimentar esse peixe aí E falar pra nós Se ficou bom ou não Se o cozinheiro aqui pode continuar fazendo as receitas Você me fala aí, que nota que você vai dar? Patrick, deixa comigo Que desse negócio eu sou bom, viu? Isso aqui eu entendo Então chega aí, vamos ver Patrick, meu amigo Fenomenal E aí? Excelente, muito bom Aprovado? Parabéns Muito bem temperadinho Esse molho é uma delícia Sucesso cada vez mais pra você Sucesso com as suas pescarias Com as suas redes sociais Com a pescaria raiz Ô Divino, que bom que você gostou, né? Muito obrigado A gente que agradece, né? Por ter dado esse espaço aqui pra gente E a gente fica feliz, né? Da nossa página estar crescendo a cada dia mais E fica aqui o convite pra você Tá indo lá na nossa cidade Itapirapuã Participar de uma gravação na beira do rio Fechou Quando eu estiver indo pra Goiás Ali pela região ali Eu vou em frente E chego lá em Itapirapuã, então É isso aí Convite tá feito E vamos ficar aguardando Gente, um forte abraço a todos Segue nós aí na página Pescaria Raiz Dá uma forcinha pra nós aí, gente Agora vocês dão licença Que eu vou... Vocês sabem, né? Tchau Até mais Tchau